E aí pessoal, tô subindo aqui fazer um serviço e me depara com uma cena... Ah, levantou a cabeça, olha lá, lá no fundo, levantou, achei que tinha morrido Mas olha que espraga esses corvos Quatro corvos adoram o búfalo deitado, mas vamos se catar, vamos se enxergar É um búfalo novo, e do jeito que dava de ver aqui da estrada, pensei, morra aí o búfalinho Mas ainda bem que foi só impressão minha Eu não sei o que que tem nesses últimos dias, esses corvos aí tão... O bú, né, imagina, desde criança eu chamei de corvo, vou cuidar como de corvo Eles tão tudo louco, não sei como é que pode Deixa eu ir lá mais perto, se eu aproveitar tem uma gansa que eu acho que tá chocando ali em cima Quero ver quantos ovos ela tem, só pra passar essa cia aqui sem me arranhar Consegui, ó os outros gansos tão tudo lá no fundo Mas tem sete lá, é pra ter dez? Eu não sei, uma eu vi ela ali pra cima, logo onde, perto de onde estavam os corvos Estão todo estressado Bem perto dali onde estavam os corvos Ali, ó Bem ali assim Vamos chegar mais perto Aí eu ver o céu, quantia de chacoalhos, sei lá, esqueci a câmera lá em cima Uma corujinha por aqui Eu acho bonita essas corujas Queria que eu tivesse lá no ancho uma Bem pertinho, só pra escutar ela rateando quando os cachorros passam perto Gansa Como que você me faz um ninho no limpo desse jeito? Vem É muito no limpo É muito fácil dos bichos virem te pegar Olha a zoia azul Brava que é um tigre, vamos ver quantos ovo tem Ela vai me beliscar, eu sei Calma 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 Eu não quero brigar com você Para 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 Calma Eu só quero ver quantos ovos tem Cinco Cinco Baites de um zovão Mas você fica nesse solo aí o dia inteiro Que coisa Faz parte Deixa ela quieta aí E eu não sei onde é que está o resto Imagina ela vinha aqui em cima A raçuda Lua embaixo Subinha aqui em cima Cada louco com a sua mania Deixa eu ver a onda que eles estavam deitados Aproveitar e dar uma olhada Porque Mas eu acho que eles só estão tudo Essa semana nós carnhamos Não deu hora Não deu uma hora Depois que nós chegamos com as carnes aqui embaixo Começou a sentar curvo Tipo Vai entender Como é que pode esses bichos Depois começa a jogar osso Coisas O cachorro não conta de comer tudo E pedaços de De coisa Não sei Deve sentir o cheiro Porque não é possível Nós estávamos deitados Ela está deitado O bufininho está deitado Aqui assim Não tem nada Não tem Sabe o que acontece Contar um negócio para vocês Que aconteceu uma vez Uma vez nós estávamos caçando Ele foi caçar Não matamos nada Passou uma onça na ceba É uma ceba de tateto Isso faz uns Eu devia de ter uns Quinze, dezesseis anos Mais ou menos Nós estávamos numa ceba de tateto Na beia do Iguaçu Numa fazenda E a gente foi a cavalo Nessa ceba Eu e mais dois companheiros Eu fiquei do lado de fora Da ceba Segurando os cavalos Enfim O puleiro era pequeno E os outros dois Foram em cima do puleiro Lá na espé Isso devia de ser Sei lá Umas duas da manhã Umas três da manhã Foi na madrugada Depois da meia noite Que a gente foi para a ceba E Eu sei que nós amanhecemos O dia lá Eu escutei um barulho De um negócio Tipo Como se fosse um barulho De um gato Uma coisa assim Só que mais forte Sabe Mais grosso Mais E daí desceu Uma tropa de gado branco Correndo perna No nosso estado Aqueles cavalos começaram A sapatear Começaram a fazer o diacho E eu sei que na ceba Diz que é uma ceba enorme É um lugar que vinha Uma propriedade De mais de mil alquer De ter Uma ceba Tinha um mexidão Enorme De tanto tateto Que vinha lá Não apareceu Nenhum tateto Na ceba Nada Nada Não apareceu um bicho E aquele bicho Lá perto Então É uma onça É uma onça Com toda certeza E Naquele tempo ali Ainda Não tinham Pegado aquela Paz da fazenda Jacomete ali Acho que era Jacomete Eu não sei Aquela do outro lado Do rio Tinha uma fazendona A Jacomete Não Ainda é o pé Ainda é o pé Então Era tudo mato Para lá E lá tinha Tinha bastante Desses bichos E eu acho Que é a onça Pintada Ainda Nem é a onça Parte Enfim De manhã cedo Nós voltando Só com as espingarda E com sede E barriga vazia Que não mata Um porca Aí nenhuma Nós encontramos Na beia do rio Tinha uma tropa De vaca Lá nós passamos Num piquete Nós viemos Costeando a beia do rio Tinha dois bezerinhos Com Tanto na parte Ali do ânus Deles Deles Comida Um deles Era no ânus E um dos olhos Arrancados E o outro Tava com os dois olhos Arrancados Tinha carancho E tinha corvo Junto Carancho É um gavião Um tipo De um gavião Grandão E o corvo É o zurubu Enfim Esses bichos Praga Se eles Tiverem a oportunidade Eles pegam Os bichos vivos Bezerinho recém-nascido Bicho mais Bobinho Sabe Bezerinho branco Recém-nascido Uma coisa mais feia De você ver Aqueles bichinhos Daquele jeito Sabe Coisa mais feia Coisa triste Imagina o bichinho Ali vivo Andando Com os dois olhos Arrancados Aquilo vertia Coisa dos olhos dele Assim Tava tudo manchado A cara Lá Tudo arregaçado Veado uma coisa E foi Ou foi o corvo Ou foi o canjo Sei que as duas coisas Tavam Sei que foi erguido No tiro Aqueles bichos lá Foi espantado Os que estavam Tudo ao redor Mas a gente Mas a gente sabe O fim Um dos que Tava lá Trabalhava Nessa fazenda A gente Sabe Que O destino Daqueles bezeros Foi morrer E virar comida Desses bichos Porque vai fazer o que? Se salvar Eu tenho certeza Que não salvar Eu sei que é Bem complicado Esse tipo de coisa Sabe? E eles sempre vão Nos menorzinhos Tem que sempre Estar de olho E ultimamente É difícil Você ver Não se tem mais Quando mora Criação Normalmente Os produtores Pegam alguém Que vem Na propriedade Inteira Não é mais Que nem antigamente Que você deixava Moria um boi Você deixava A carcaça Arrastava para longe E deixava Eles tinham comida A vontade Comida em grande quantidade Então tem muito corvo Por aí E ultimamente Não Tipo Mudou esse costume Das pessoas Longe Tu liga Lá na prefeitura Eles mandam a máquina Na hora Para vir enterrar A criação Porque não pode Deixar no limpo Por que? Não sei Mas então Eles estão Meio com fome Os bichos Ficam com fome Não tem mais Muita opção As opções Deles É Bicho atropelado Na beira da estrada Bicho que morre No mato É sempre desse jeito Meu bofudinho Ali É uma femeazinha É uma baita Grandona Eles ficam muito feios Quando são novinhos Assim Peludo Que Deus liga Faz parte Os búfalos Já saíram para cima Já ficam Tudo meio Versaviados Mas gente É isso aí Já foram embora Os corpos Olha lá Onde é que estão Os pragas Olha lá Estão só de butuca Só observando Normalmente Eles ficam nesse pinheiro Mas hoje Hoje não tem nada Aqui Eles foram lá Para o D5 É assim mesmo Eu vou subir lá Continuar meu serviço Eu achei que fosse Alguma coisa Ali É bom A gente vir Dar uma olhada Mas quando eu desci Do trator ali Eu já vi que Ela só estava Fingindo o bufudinho Mas tem que ficar esperto Beleza pessoal Vamos em frente E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo